Música Bate pau me abre a boca macumê Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, aqui pertinho da estátua de Iemanjá A pergunta de hoje é, o Pai de Santo precisa ser médium? E aí eu respondo, todos nós somos médiums Todo mundo tem um tipo de mediunidade Para saber mais sobre tipos de mediunidade, desenvolvimento mediúnico Clica aqui no link que eu coloquei ou na descrição do vídeo também vou deixar Um vídeo meu chamado Desenvolvimento Mediúnico Lá eu falo sobre os tipos de mediunidade e explico também sobre desenvolvimento mediúnico É um vídeo muito bom, tem mais de 30, 40 mil visualizações É um vídeo muito acessado, o pessoal gostou muito dele Agora, sobre a questão Todo Pai de Santo deve ser médium? Eu acho que a pergunta, ela se define da seguinte forma Ela quer dizer uma coisa Será que o Pai de Santo Ou é obrigatório que o Pai de Santo Precisa estar ali durante a gira Incorporado com o seu guia-chefe O guia-chefe do terreiro, obviamente Comandando a gira ali da frente Ele precisa necessariamente estar nesse local? Não é uma regra Não é uma regra Tem muita casa boa em que um Pai de Santo Fica durante a gira sentado Ele incorpora o guia-chefe quando é necessário Mas ele passa ali a gira sentado Eu venho de uma raiz É uma raiz em que o Pai de Santo Precisa estar ali na frente Incorporado com os seus guias Ou seja, chefiando aquela gira Aquele momento, aquele ritual Eu venho de uma raiz em que isso é realmente obrigatório A não ser que por questões de saúde O Pai de Santo, a Mãe de Santo não possa Mas nós tratamos com esta ênfase É obrigatório que o Pai de Santo esteja com o guia-chefe incorporado Comandando a gira Existem outros terreiros que não trabalham assim Ou seja, nós respeitamos as diferenças Respeitamos a diversidade Cada casa tem o seu próprio fundamento Todos somos de Umbanda Obviamente com seus limites Algumas casas não são Outras casas são Mas isso cabe ao coração de cada um E as delimitações que cada um tem Na sua própria concepção de Umbanda Para determinar se é ou se não é Umbanda Esse é um outro assunto Então, o Pai de Santo precisa estar incorporado ali na frente Tomando conta de tudo Na minha raiz sim E muitas outras casas de Umbanda E muitos outros terreiros não E tudo bem Todos praticam a caridade O importante é atender aquele que necessita De atendimento De amparo, de auxílio espiritual Essas foram as determinações de hoje Clique em gostei se você gostou Compartilhe nas suas redes sociais Faça do Umbanda T7 O seu canal de Umbanda na internet E eu esqueci de falar Que é para se inscrever também Então inscreva-se no canal Todos os dias tem vídeo Então até amanhã E tchau A sineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora